Tudo bem, gente? Nessa semana eu assisti um filme chamado Fome de Poder, que é um filme que fala da trajetória do McDonald's, dos restaurantes McDonald's, e ele mostra a importância de você ter uma linha de produtos enxuta, tanto para deixar claro para o seu cliente, quanto para aumentar a velocidade dos seus processos. Então é uma reflexão que você tem que fazer, porque tem muito a ver com o posicionamento da empresa. Qual que é a grande sacada que eles tiveram? Eles perceberam que os clientes demoravam muito a ser atendidos. E o que eles decidiram? Enxugar a linha e eles ganharam muita velocidade na automatização. Então hoje eu separei o material para mostrar como isso reflete também no design. Eu vou mostrar o cardápio do McDonald's e de outras empresas, e a gente vai discutir também entrando num conceito básico de design. Vamos lá? Então eu vou começar na área de alimentação. Eu busquei um cardápio no Google, e você observa que você tem uma quantidade de produtos muito grande. O que eu recomendaria olhando o design para o cliente? Primeiro, definir uma linha de produtos clara, com uma menor quantidade de opções de produtos. Item número 1. Facilita a venda e facilita fechar com o cliente, como falamos de acordo com o filme. Eu tenho também um segundo cardápio, já mais interessante, na linha de cervejas especiais. Por quê? Eu tenho elementos de repetição. Você observa que eu tenho um título, uma escrita, e a proximidade dos elementos, eu tenho espaço entre um objeto e o outro. Eu tenho um respiro, não é igual a esse cardápio anterior, que não tem o espaço de um elemento para o outro. Então você vê que já melhorou bastante. E eu tenho, para fechar, que eu separei, é o caso do próprio McDonald's, que você vê claramente uma linha de produtos extremamente pequena e tudo muito bem definido. Então a pergunta que eu tenho para o seu negócio, será que vale a pena? Você tem uma linha de produtos muito grande? Você não tem um posicionamento bem definido? Eu espero que vocês tenham gostado dessa sacada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri